E aí, meu nome é Glenda, moro em Vila Velha, e aqui é a raizinha saindo, uma haste, outra vez, nossa família está na esquerda, eu estou feliz, e isso que é a ocorrência da minha vida, é alegria, é cuidar, é amar, e vem a retribuição delas para conosco, olha só, essas aí foram, elas iam para o lixo, aí com a Bela aprendi, não sei se eu fiz certo, mas elas gostaram, floriram a primeira vez aqui em casa, meu espaço é pequenininho, pequenininho, mas é muito amor que eu cuido delas, é na minha janela, embaixo, e numa árvore que morreu, e renasceu, com as minhas pequenas. Então é isso, meus anjos, obrigado pela companhia de vocês, beijo.